Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério Anselmo, também conhecido como Rogério Bertolucci, ok? Vamos lá, o que dizer desse ser de luz aí chamado Ivan Antônio? Pessoa maravilhosa que só tem a agradecer. Em meio aos trancos e barrancos dessa vida, aos tropeços no meio do caminho, quando mais precisei tive o privilégio de conhecer o Ivan Antônio no Teatro da Solidão Solidária, em situação de moradia de rua, conheci o Ivan Antônio, conheci a Lenita, a Yara Kodo, dentre muitos outros amigos que tive o prazer de trabalhar junto no espetáculo Um Sanatório para Freud. Sou ator, dublê, digamos que securitário atualmente, trabalhei no SBT, na Record, dublê do Fefelemos no clipe Capital Inicial, dublê nas Gincanas do Silvio Santos, tive o prazer de ir para um navio de cruzeiro, fiz o curso da Marinha, conheci minha esposa, hoje sou casado e tenho filho. Então assim, pessoal, o Teatro da Solidão Solidária me resgatou. Foi uma pequena luz no fim do túnel, onde pude me encontrar e dizer, sou alguém. Bom, espero ver todos vocês no dia primeiro. Bom, espero ver.